O crush não quer nada com você Você fica lá, mandando mensagem no whatsapp pra ele e nada Vem que eu vou te dizer o que fazer Olá alunos do youtube, tudo bem com você? Na época de escola é muito normal que a gente queira achar um crush Na verdade a gente esquece sempre achar um crush, né? Mas na época de escola tem muita gente e tem muitos crushes E aí eu vou te falar, se o crush não quer nada com você Sabe o que você faz? Manda merda Manda merda, porque você acha que você é apaixonada pelo crush Mas na verdade você não é Pra ser apaixonado por alguém, essa pessoa tem que fazer alguma coisa pra merecer isso Se esse crush nem dá bola pra você, você não é É só uma ilusão que você colocou na sua cabeça, entendeu? Não tem como ser apaixonado por uma pessoa que não fez absolutamente nada pra você, não é verdade? A dica é, ame-se mais Se você se ama em primeiro lugar, vai ser muito difícil alguém pisar em cima de você Porque a pessoa tem que merecer muito pra que você ame essa pessoa com reciprocidade, né? Então fique achando porque aquele menino é bonito, porque todo mundo baba o ovo pelo cara Que você também tem que achar ele bonito e tem que babar o ovo Sabe por quê? Porque você é melhor Você sempre vai ser melhor do que qualquer outra pessoa Sim, é legal ter um crush, é legal ficar com alguém Só que, só é legal se a pessoa quiser a mesma coisa que você Se ela não quiser, se ela tá te dando vácuo no Whats Gente, bloqueia essa pessoa, bloqueia e segue o baile, entendeu? Segue o baile e ó Você ama na cara da sociedade Porque você é muito mais do que um rostinho bonito Do que aquele crush que se acha E vai por mim, gente Por mais que você se apaixone, por mais que você ame alguém Ó, experiência própria Isso aí fica fichinha se você se ama em primeiro lugar Tá bom? É esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado Coloquem aqui pra mim Se vocês já se apaixonaram por alguém Ou se vocês pensam assim como eu Se você já se apaixonou ou achou que se apaixonou por alguém Coloca aqui também Como é que você fez pra sair dessa situação Que pode ajudar muitas, muitas pessoas Ah, deixa eu falar Me siga lá no Instagram Que eu tô postando vídeos lá no IGTV E também posto vídeos do meu dia a dia lá nos stories E fotos lindas, motivacionais Maravilhosas Eu tô me esforçando muito Eu quero seu like por lá também Um beijo, meus amores E até o próximo vídeo Tchau